E a Presidente do Parlamento Angolano está de visita ao nosso país. Esta segunda-feira, os Presidentes do Parlamento de Cabo Verde e de Angola assinaram um protocolo para elaborar um novo programa de cooperação para os próximos dois anos entre Cabo Verde e Angola. De acordo com o Presidente do Parlamento Cabo Verdeano, Austelino Correia, desde maio de 2014, por ocasião da visita a Cabo Verde, do antigo Presidente do Parlamento Angolano, Fernanda Piedade Dias dos Santos, está em vigência um acordo para a incrementação da diplomacia. Acabamos de assinar uma adenda ao protocolo assinado em 2014, introduzindo novos temas, nomeadamente que têm a ver com as migrações, as comunidades migradas. Como sabem, nós temos aqui em Cabo Verde também uma comunidade angolana, mas também em Angola temos uma grande comunidade de Cabo Verdeana. introduzimos questões que têm a ver com a capacitação, a administração parlamentar dos colaboradores aqui da Assembleia Nacional. Vamos também trabalhar, sobretudo, no aspecto que têm a ver com as novas tecnologias para que o Parlamento possa ser um Parlamento mais aberto. A abertura do Parlamento à sociedade significa transparência e transparência é comunicação. Carolina Serqueira veio acompanhada de uma delegação de deputados em representação de quatro forças políticas em Angola e de Mário de Andrade, o deputado responsável pelas relações de amizade Angola-Cabo Verde. Nós damos resposta a questões globais, do contexto regional e mundial, com áreas mais dinâmicas como a área da boa governação, da transparência, das mudanças climáticas, da globalização da inteligência artificial, com o recurso às TICs, com a inovação do planeta verde, o meu planeta verde, em solidariedade com a defesa do ambiente, em cuidado do género, a paridade das mulheres, e, sobretudo, o rejuvenescimento dos nossos parlamentos através da abertura do Parlamento e aproximação com as populações. A presidente do Parlamento angolano afirmou que o seu país aposta na correlação de forças políticas diferentes e também na renovação com a entrada de juventude na vida parlamentar. Nós temos vindo a desenvolver uma diplomacia parlamentar muito ativa nesta quinta legislatura e temos purificado a questão da paz. Vocês sabem que na região dos Grandes Lagos, Angola está presidindo a região dos Grandes Lagos, na pessoa de sua excelência o Presidente da República, João Lourenço, que foi instituído como campeão da paz para este processo e tem sido muito intensa e vasta a diplomacia parlamentar que o Parlamento de Angola tem vindo a desenvolver para chamar a atenção em relação à situação difícil que se vive no leste da República Democrática do Congo e das consequências no FASDAS. Um novo programa de cooperação para os próximos dois anos está na agenda dos trabalhos entre as delegações parlamentares de Angola e de Cabo Verde durante a visita oficial de três dias da Presidente da Assembleia Nacional de Angola ao nosso país.